Olha quem entrou no barco Chico para acalmar o vento Pra que esse desespero Mantenha calma Não tenha medo Quando a tua fé se abalar E o teu barco começar a balançar Clama pelo nome Jesus Ele tem autoridade pra acalmar o mar Na ponta do barco Sobre uma almofada Descansando ele está Pra trazer a calmaria De noite e de dia Sobre a tua vida Meu barco é pequeno Grande é o mar O vento furioso Quer me avalar Estou confiando Estou descansando No barco Jesus está Na ponta do bar Sobre uma almofada Descansando Descansando ele está Descansando ele está Pra trazer a calmaria De noite e de dia De noite e de dia Sobre a tua vida Meu barco é pequeno Meu barco é pequeno Grande é o mar O vento furioso O vento furioso Quer me avalar Quer me avalar Estou confiando Estou descansando Estou descansando No barco Ele está Jesus está